É, Celso Kinder, os jogadores devem estar exaustos, né? E aí tem uma partida disputada com duas prorrogações, parecia interminável o final dessa partida, e aí o time já viaja, são viagens longas, que tem também o cansaço natural da viagem, para entrar em quadra já amanhã de novo. Mas vamos falar sobre essa vitória, essa foi suada mesmo, hein, Kílio? Com certeza, Samuel Cinto, você fez a leitura perfeita aí do esquema tático da grande batalha, que é participar de um torneio, de uma competição como é o NBB, e outras paralelos, como por exemplo a Champions League. Mas o SESI Franca tem feito aí a lição de casa, apesar da dificuldade, como você apontou ontem, duas prorrogações que com certeza deram um desgaste gigantesco à equipe do SESI Franca e também à Unifacisa. E amanhã tem jogo de novo, basquete cearense lá em Fortaleza, a vantagem é essa, sai de Paraíba, né, ali de Campina Grande, vai para João Pessoa e um instantinho tem Fortaleza. Mas o desgaste é muito grande, não é? Nem 48 horas depois o time está em quadra de novo para jogar pelo NBB. De toda forma, ontem, sem o Lucas Dias, que fez falta para a equipe, acho que faltou um pouquinho ali de entrosamento, já que o Mike Smith está chegando ao time, ainda tem alguns momentos que o SESI Franca vai, com certeza, se lapidando para poder alcançar aí a sincronia completa entre todos os jogadores, mas tem que dar o mérito à Unifacisa, que entrou concentrado, entrou calibrado nas bolas de três pontos e fez uma marcação muito séria para a nossa equipe. Conseguiu, inclusive, olha só, fazer dez pontos de diferença já no primeiro quarto, marcou 17 a 8, depois marcou 34 a 20 no segundo quarto, para clares baixos, para você ver que o jogo de embate das defesas foi muito grande, um placar muito baixo, depois na volta do intervalo, olha só, 43 a 35, só no quarto quarto que o SESI Franca foi conseguir empatar em 58 a 58, faltando aí quatro minutos para acabar a partida, e as duas equipes entraram no quarto quarto sem chegar ao placar de 50 pontos, ou seja, muito baixo o placar, mas tudo deu certo. A primeira porrogação surgiu como um empate em 66 a 66. Já a segunda porrogação, teve a vitória do time francano por 83 a 80, e assim mantivemos mais uma invencibilidade pelo novo Basquete Brasil, Samuel Sintra. Pois é, a Unifacisa vem fazendo um grande campeonato, eu me recordo, eu estava assistindo, inclusive, tem aí o André Góes, que está nessa bola aí, acaba arremessando de longe, erra, mas eu estava dizendo o seguinte, eu acompanhei Flamengo e Unifacisa, e cinco segundos faltando para acabar o jogo, o Flamengo venceu, mas o Unifacisa teve nas mãos, nos enremessos livres, a chance de levar para a prorrogação. Então, quer dizer, as duas maiores forças, Franca e Flamengo, Unifacisa vendeu muito caro, vai dar trabalho nesse time aí. Então, na tabela de classificação, hoje, Unifacisa tem 11º, tem 22 jogos, com 9 vitórias e 13 derrotas. Só que a gente vê, que dentro de quadro, o time está ganhando esse suporte, como você falou, está ganhando sintonia, está aumentando a intensidade, crescendo e evoluindo muito no NBB, e dando dificuldade para os dois maiores times do país. Ou seja, se não fechar melhor ali, na tabela de classificação, entrando nos playoffs, o ano que vem, mantendo-se a base, a equipe vem muito forte para o NBB, vai ser mais uma força aí, junto com o Bauru, São Paulo, Minas, que vai dar trabalho para os dois tops, hoje, que é Franca e Flamengo, né, Samuel? Pois é, o esporte tem disso, que nem sempre aquilo que, muitas vezes, dá certo, você vê na quadra, reproduz na tabela, né, então, às vezes, o time joga bem, mas não consegue as vitórias, e aí, acaba, acaba refletindo na pontuação, na tabela em si, mas o time do Unifaz 6, é um bom time. É um bom time, nos últimos jogos, tem tido esses bons resultados, que você tem falado, está ganhando em evolução, assim como outras equipes, né, começam um pouco mais lentas, o próprio exemplo do Sérgio Franca, no Campeonato Paulista, né, o time foi entrando devagarzinho, começo de temporada, o NBB também, esse ano, começou devagar, porque estava voltando das férias, mas depois o time ganha em bala, e o Unifaz 6 já está mostrando isso, está ganhando em bala, e vai ser um time difícil, para a gente bater, com certeza, vão ter muitas dificuldades, muitos embates aí, futuramente, com essa equipe, está de parabéns, não é? E o novo Basquete Brasil, mostrando que, realmente, todos os 17 clubes, que fazem parte da Liga, são diferenciados.